A Europlaza Brokers, fundada em 2014, atua nos segmentos do mercado industrial, comercial e residencial, locação e administração de patrimônios, planejamento e marketing de empreendimentos imobiliários e consórcios. Confira! O início da Europlaza Brokers foi para administrar os imóveis da família. Porém, no final de 2014, a imobiliária, que tem sede no bairro Jacaré, em Cabreúva, mudou a linha de atuação e foi através da empresária Natácia Cordoltz que a imobiliária cresceu e se tornou uma das maiores do interior. Mesmo com todo o crescimento, com toda a bagagem que eu adquiri ao longo do tempo, foi uma novidade, foi empolgante. Então, através do meu conhecimento e também aprendi muito aqui com o gerenciamento, porque uma coisa é você vir de uma empresa, outra coisa é você tocar a empresa. A Europlaza Brokers é atualmente referência de qualidade e confiabilidade em toda a região. No portfólio, são mais de 400 imóveis, entre eles, chácaras, fazendas, galpões industriais, imóveis comerciais, residenciais e até mesmo comercialização entre empresas. Por trás disso tudo, está uma equipe altamente treinada e qualificada. São corretores de vendas, locações, além dos departamentos, jurídico, financeiro e administrativo. A gente tem uma equipe que se demonstra muito interessada no trabalho, que trabalha com honestidade, que trabalha com confiança. Entre os diferenciais estão sigilo entre clientes, seriedade e descrição. Essa é a receita para poder conquistar e fidelizar os clientes. Através disso, os negócios que nós fizemos, grandes negócios, aqui na região nós somos a melhor imobiliária da região, por causa dos trabalhos, por causa das parcerias, por causa do desempenho. A Europlaza Brokers atua em todo o território nacional através de parcerias. Essas empresas têm que seguir a mesma linha de seriedade da imobiliária de Cabreúva. Os resultados têm dado tão certo que foi fechada uma parceria com uma construtora americana. A Europlaza é a única imobiliária da região a ter autorização de divulgação desses imóveis e também para captação dos clientes. Nós enviamos as imagens das casas e a localização para o cliente que está buscando. E toda a parte burocrática e documental é feita pela própria construtora lá. Então o processo é simples, rápido e fácil de ser concretizado isso. E o ano de 2020 promete novas parcerias, lançamentos e realizações. Afinal, o propósito para esses profissionais é realizar os sonhos dos clientes. A ampliação da marca está cada vez mais presente na vida das pessoas, a nível estadual, a nível nacional. Ser cada vez mais conhecida como empresa por realização de bons negócios. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti